e aí hoje vem com o vídeo do pós progressiva para vocês pois é meninas já se passaram mais ou menos umas duas semanas eu acho né que eu fiz a progressiva eu acho que tem mais ou menos 15 dias já que eu fiz a progressiva no cabelo e eu vim falar vocês do pós progressiva do que eu senti se eu gostei então vamos lá falar primeiramente meu cabelo está super liso tá como eu falei no vídeo do antes do pré progressivo meu cabelo já estava alisado com o ENE foi o ENE que alisou meu cabelo e eu queria dar progressiva mais para poder alinhar mais o cabelo e como é que eu vou dizer vocês é assim tirar as ondas que nem persistindo no meu cabelo tá tem 15 dias que apliquei a progressiva então vou esperar mais cinco dias para poder voltar com o ENE ou vou ficar mais ou menos um mês não sei ainda estou vendo tá vou fazer e assim o meu cabelo está só com essas ondulações como eu falei a vocês o cabelo cresce tá e eu já lavei meu cabelo não sei quanta vez eu lavei já hidratei e desde o dia que eu fiz a progressiva para cá eu não pranchei mais o meu cabelo foi aquela vez mesmo da progressiva que eu pranchei o cabelo tá não pranchei mais a coisa que eu faço é lavo o cabelo e faço minha touca de meia para dormir e normalmente estou fazendo ela para dormir porque não está tendo precisão nenhuma de eu estar fazendo ela para dormir tá e assim tá só com essas ondulações aqui só nessa parte aqui mas essas ondulações eu gosto tá eu gosto muito o meu cabelo ondulado assim desse jeito porque tá um ar de um cabelo mais natural né a raiz aqui pra vocês verem e o cabelo continua super liso eu pensei que eu vou passar isso no cabelo na minha primeira lavagem na minha hidratação esse negócio vai sair do meu cabelo não vai dar certo quem disse o cabelo secou e secou assim tá né o outro lado também então só com essas pequenas ondulações mas eu gosto das ondulações tá eu conversando com uma colega minha ela falou e você ficou progressiva sozinha porque você não veio aqui no salão que eu aplicava para você mas é eu falei com você não porque eu queria aplicar sozinha que eu queria aplicar ela de um jeito que não ficasse aquele cabelo chapado entendeu é então até assim então você conseguiu realmente porque seu cabelo ficou com o caimento da raiz super natural não ficou aquele cabelo assim tá é aquele cabelo é parecido que o boi lambeu tá não eu fico eu vou virar pra vocês verem como é que tá atrás do meu bebê chegar a camisa pra trás e o cabelo e meio o meio Estou somente sem ondas, as inulações que tem, eu estou gostando muito das inulações que ele está. Não está mais aquela escada, uma, duas, três, viu bastante, eu gostei muito, tá mesmo. Fora o brilho e a maciez que ela deu no cabelo, tá, é maravilhoso, como eu cortei as pontas né, como você sabe, eu tirei dois dedos do meu cabelo, das pontas e agora é só cuidar que eu estou fazendo liquidação só nas pontas do cabelo, uma vez na semana, para poder deixar elas hidratadas e bem da cidade. Gente, eu estou amando meu cabelo pós-aprogressiva, superou todos os meus medos que eu tinha, que o cabelo não ia dar certo, que ia quebrar meu cabelo, que meu cabelo ia cair, tá, não aconteceu isso, meu cabelo está do mesmo jeito. E aquela coisa que eu falei a vocês, que todo mundo que vocês forem fazer um procedimento químico em seu cabelo, hidrata ele antes, tá gente, fica hidratando ele no máximo uns 15 dias, hidratando ele bem mesmo, hidratando o nutrino, faça uma reconstrução antes de você fazer qualquer procedimento, uma progressiva, uma troca de química, tá. Importante que o cabelo esteja bem fortificado, bem tonificado mesmo, antes de você passar qualquer coisa no cabelo, pode ser ele, uma guarnidina, uma selagem, uma amônia, qualquer procedimento que você veio fazer no seu cabelo e que ele já contém, já contém uma química diferente, faz um mix nele antes, tá, hidrata, nutre e reconstrói ele antes de fazer qualquer procedimento no seu cabelo, não vai, ai, porque eu quero dar uma selagem amanhã, você pegar a selagem e meter no seu cabelo não, porque senão pode haver uma quebra, uma queda, verificar os seus filhos, tá. Então, é, as meninas que estavam curiosas pra saber como foi o meu procedimento em relação a progressiva, depois que eu apliquei, os fabricantes mandam a gente fazer, hum, deixa ver assim, uma coisa pra vocês, manda eu fazer uma análise não, manutenção, análise, fazer uma manutenção, depois de 15 dias da aplicação na progressiva, que é você lavar o cabelo só com o shampoo, tá, aquele shampoo, reconstrutor e passar o emulsificante, o que é o defrisante, tá, ele não recomenda passar o mousse novamente, ele só recomenda passar só o passo 1, que é o shampoo reconstrutor, você lavar o cabelo com ele e passar o passo 3, que é o defrisante e escovar e pranchar. É, não vai ter necessidade de eu fazer isso, porque eu vou continuar com o inê e eu não vou parar de usar ele, tá bom? É, eu queria só mesmo testar mesmo e a minha vontade de querer usar a progressiva não era pra poder alisar o cabelo e sim pra tirar minhas ondas que estavam me incomodando, tá? As que ficaram, eu estou amando, tá? Porque deixa o cabelo mais natural, não tá aquele cabelo artificial, então eu tô amando. E pra mina aí que pensa que quem usa o inê e que vai conseguir um liso perfeito em 12 aplicações, não vai, gente, não caiam nessa, porque vocês não vai, tá? Tem meninas que primeiro alisam a raiz e tem meninas que alisam o primeiro comprimento, no meu caso, o meu comprimento foi alisado primeiro do que a minha raiz, então não caiam nessa de que, ah, vocês vão usar determinada marca de inê que o seu cabelo vai alisar em 12 aplicações, não alisam, tá? Ainda mais quem tiver cabelo crespo, como mesmo, você não vai alisar em 12 aplicações. E se quiser aplicar uma progressiva, eu recomendo muito essa da Raelis, tá? Da Divina Dama, ela é um pouco cara assim, gente, ela é um pouco salgada no bolso, ela custa R$150,00 lá na nossa lojinha, a casa do inê, mas assim, o frete dela tá grátis ainda, tá? Eu tava com noções do frete grátis, mas é uma coisa que você vai dar R$150,00 em 350ml de produto, quer dizer, você vai aplicar várias vezes. Essa progressiva eu vou usar na minha mãe, eu vou usar na minha filha, que eu vou passar no cabelo de Calani só no comprimento mesmo, eu quero diminuir mais os cachos, ela não quer mais os cachinhos dela, então eu vou dar essa progressiva só no comprimento do cabelo dela, poder desmanchar mais um pouco os cachos, quer dizer, eu vou usar na minha mãe, vou usar a minha prima, então ela vai me render muito, então R$150,00 é salgado, é, mas é uma coisa que você vai dar, que você vai usar várias e várias e várias vezes, né? É, como eu falei a vocês, principalmente o mousse, ele deixa o cabelo muito pesado quando você vai passar, então você tem que passar ele aos pouquinhos, colocar um pouquinho e ir passando, colocar um pouquinho e ir passando, se você passar demais, você vai perder o seu produto, tá? Então é isso aí, espero que você tenha gostado do vídeo, eu amei a progressiva, amei, 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 eu só não vou dar de novo, né? Eu não sei, só se meus cachos, minhas ondas voltarem, minhas tsunamis voltarem novamente, tá? Aí sim eu vou dar ela de novo, só na raiz dessa vez, pra tirar os cachos, eu dei no cabelo todo porque eu queria um resultado melhor, principalmente nas minhas pontas, que elas, eu queria alinhar mais as pontas do cabelo, tá? E, assim, eu tô gostando do jeito que meu cabelo tá, eu tô amando meu cabelo, quer dizer, eu já tava amando meu cabelo antes, e agora eu tô amando ele mais ainda, tá? É, a maquiagem que eu tô é uma maquiagem básica, eu passei só um pouco de, passei um prime, passei um pouco de pó, passei um lápis de olho, um batomzinho, basicarima, porque eu estou sem ânimo pra me maquiar. Depois, tava doida que minha paleta de 120 chegasse pra poder fazer várias maquiagens, e essa semana eu tô sem ânimo, estou sem ânimo, meninas, não sei o que estão acontecendo comigo, eu não sei, eu tô sem ânimo pra fazer nada. Sem ânimo mesmo, tá? Então é isso aí, até o próximo vídeo. Beijo, 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 beijo. E se vocês quiserem saber qualquer coisa em relação à lojinha, à Casa do Enê, o link, meninas, eu vou repetir novamente, o link da Casa do Enê e da loja Max Uisse com Café estão aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Se você quiser tirar alguma dúvida, conversar comigo, vocês podem estar me adicionando no meu Facebook, que é Lilian Reis, tá? E o link também do meu Facebook está aqui embaixo, os grupos que eu participo estão aqui embaixo, na descrição do vídeo. A minha fanpage está aqui embaixo também, que é Lilian Bonita e tudo um pouco mais, na descrição do vídeo. Então lá, se você quiser tirar alguma dúvida, me perguntar alguma coisa, eu estarei sempre lá pra estar respondendo a todas vocês. Pra quem está no meu canal, agora que entrou agora, que começou a me mandar comentários, eu agradeço muito o carinho, que vocês sejam sempre bem-vindos no meu canal, sejam bem-vindos no meu Face, tá? E eu fico muito feliz em adicionar a todas vocês, tá? Então, um beijo, um cheiro da Lili e eu vou voltar a fazer vídeo sim, tá gente? Deixa essa minha maré de marizinha passar que eu vou fazer vídeo pra vocês. que eu tenho que fazer a maquiagem mortícia antes do dia 30, né? Acho que amanhã eu vou fazer ela. Então, beijinho, beijinho. Vai, vai, fica, vai.